Atenção pessoas da alta e baixa sociedade da escola Sweet Armory Atenção pessoas da escola Apesar de muitos daquela escola serem gentilhas, ainda tem poucos alunos que se salvam Como a Toninha, o Guete, a rainha das líderes de torcida, jogador de basquete Drei Cadequinha, a garota mais estilada da escola, depois de mim, claro E óbvio que não podia faltar a imprensa pra cobrir tudo Hoje no Jornal da PEG vai ter muita treta, muita treta, treta, eu quero treta E como não podia ficar de fora, temos muitas celebridades De todos os cantos do mundo Eu preciso da melhor festa do ano, pra ficar marcada da história do colégio Eu sei que é difícil estar sempre superando as minhas festas de aniversário E ninguém nunca dá festas tão boas quanto as minhas Mas esse ano é diferente, eu preciso ser o mais que o centro das atenções, vocês entenderam? Ambre, fica de boa, você já alasa só de despilar Ai, cala a boca, Lynn, você não entende É por causa da Lynn, né, Ambre? Você acha que de alguma maneira ela está te afuscando, é isso? O que? O que você bebeu, Charlotte? A falta de carboidrato está afetando seu cérebro agora? Ambre, somos suas amigas, nós já percebemos isso, não é mesmo, Lynn? Digamos que sim, você não te faça muito bem Mas, mas, o que vocês estão falando? Até parece que aquela zin chama mais atenção do que eu E, vocês acham que chama? Ah, não Não Você é maravilhosa Nossa, é nosso mesmo, hein? Você, você, né? Hoje vai ser um de tanto para nós, meninas Sério? Vamos fazer o compra? Ah, eu vou Hahaha, brincadeirinha Mas, só dessa vez, eu deixo vocês duas também Música E aí, Linzão? Ai, que susto que encostava bater na porta antes de entrar. E o que você tá fazendo aí? Posso dar uma olhada? Não, não, quer dizer, era só uma pesquisa, nada demais. O Cachéu pra mim não é nada demais mesmo não, mas pra você, garota, tu tá apaixonada nele, né? O quê? Nada a ver, Kim. Pobre Lisandre, ele tava tão na sua. O quê? O Lisandre, o quê? Vai me dizer o que você tá fazendo fuçando no face bucho do Cachéu? Ai, tá bom, Kim, eu digo. Sempre achei o Cachéu misterioso, você sabe disso. Mas de uns tempos pra cá, notei que ele anda dormindo em todas as aulas. Não tira notas muito boas e eu estava voltando pra casa mais tarde semana passada, pois eu estava na praça passando um tempo com o Alex, quando eu vi o Cachéu vestido de garçom de fast food. Estava escuro, mas não tenho certeza se era ele mesmo, mas... Tá, só duas coisinhas. Primeiro, eu dormi na sala de aula, notas baixas, mau comportamento, sujeito carrancudo. Esse é o Cachéu. Segundo, eu, hein, tô começando a achar que você é um psicopata, não me obriga a usar minha capoeira contigo. Não é nada disso, Kim, eu apenas queria conhecê-lo melhor, sou amiga de todos, menos dele. Só pensei que se soubesse um pouco mais sobre ele, poderia descobrir algo em comum. Me ajude a guardar alguma dessas ocorrências, amanhã eu levo tudo para a diretoria. E já ficamos livres de toda essa bagunça. Ah, tudo bem. Nathaniel? Oi. É, amanhã é a festa da Ambrin. O quê? A Ambrin nunca me convida, acho que nem sabe que eu existo, faz diferença. Vamos, irmãozinho, o shopping tá quase fechando, eu preciso encontrar algo que me apetece. Eu não posso, agora estou ocupado. Ocupado você? Você, Ambrin, você está sentado aí, passando de fase o dia inteiro. E no minuto que eu peço, levanta daí agora. Você nem foi convidado, Alex, mas você foi. E aí, no convite, você diz que cada pessoa tem o direito de acompanhar. Você tem certeza que é aqui, que segundo você, ele trabalha de menor aprendiz? Eu tenho meus contatos. Vai por mim. É aí mesmo. É só entrar, pedir pra ele um café e ter uma conversinha. Kim, quem são esses seus contatos? O Irineu, filho da Crade. Você não conhece ele? Ele sabe de tudo. Ah, eu não sei se tem o coragem de ir lá dentro, Kim. E se ele achar que eu estou o perseguindo? Olha aqui, menina, você vai entrar lá agora, senão eu entro, arrasto ele pelos cabelos pra cá. Tá, tudo bem. Me deseja de sorte. P*** de vaca. Como? Vai que é a sua, garota. Ah, com licença, eu vou querer um espresso, por favor. Lim, mas o que você está fazendo aqui, garota? Tomando café. Ah, mas você não me engana. Você está aqui me seguindo. Olha, Cashel, pra ser sincera, sim. Sai daqui agora. Eu estou trabalhando. Será que até aqui você não vai mexer meu saco? Sai agora. Vai. Sai. Cashel, acho que entendeu mal. Olha, sempre fui gentil com você, como sou com todo mundo. Eu sempre quis ser sua amiga, mas por algum motivo você nunca deixava. A Iris me disse que você era uma pessoa legal e que valeria a pena ter você como amigo. Por isso, eu te pergunto, o que você tem contra mim? Só o que me faltava. Me responde e eu vou embora, sem problemas. Olha, criança, eu vou te falar pela última vez. Sai daqui antes que me cause problemas. É por isso que você vai mal na escola? Porque você trabalha aqui e mora sozinho? Ei, como você sabe de tudo isso? Quem te contou? Ninguém, eu descobri. E aí, domou o dinossauro? Ele me expulsou, Kim. Eu não devia ter vindo. Eu não devia ter tentado ser legal com ele. Ele é um escroto. Bicho, fedeu, hein? Ai, vamos embora, por favor. Tem certeza? Não quer que eu vou lá deitar ele na porrada? Tenho, Kim. Vamos embora. Oi, Rosa. E aí, o que vocês estão fazendo por aqui? A gente veio atrás do... Nada. Nós só... Nós só estamos andando mesmo. Ah, entendi. Suspeito. Muito suspeito, senhoritas. Porém, não tenho tempo pra fazer um interrogatório com vocês duas no momento. Estou com pressa. Vou até a loja do Leikti escolher meu vestido para a festa da hambre. Ela é uma nojenta, mas não vou negar. Ela é da ótimas festas. É lá que vai ter o tal do Rango? Provavelmente. É o melhor buffet da cidade. Então tá, Rosália. Nos vemos segunda-feira na escola. Tchau. Peraí, nós vai é com ela comprar um vestidinho pra irmos à festa da hambre. Vocês foram convidadas? Ai, meninas. Eu adoraria levá-las comigo, mas tenho que levar o Leikti. Nós fomos convidadas, sim. Sério? A hambre convidou? Não. Nós mesmos nos convidamos. Vamos entrar de miúda. Ninguém vai ver. E tudo que você precisa fazer é ficar de olho para que não sejamos pegas. Kim, nós não podemos. O Nathaniel vai estar lá. Ai, tudo bem. Mas o que fazemos? Primeiro vamos comprar nossas roupas. Ai, melhor parte. Ai, meninas, vocês vão amar a nova coleção que o Leikti tem. Ih, Rosa, mas será que ele faz fiado? Tô meio endividada no momento. É claro, boba. Tô meio endividada no momento. 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 Isso não é perigoso? Não. O Juninho Ricksona já fez isso ano passado, na festa dela. Vamos logo entrar nessa bagaça? Não, pisa no meu pé Ai, meu vestido Pegar na minha cara vai sentir o peso da minha mão Ai, um gato Ah, uma luz Não, isso é oculto, vamos andar, anda É por aqui, ó Ai, meu Deus, chegamos Mal posso acreditar